Você sabia que nós estamos no Março Vermelho, o mês de conscientização sobre o câncer de rim aqui no Brasil? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou falar sobre essa importante campanha e vou passar para vocês um relato pessoal. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. E se você gosta dos meus conteúdos, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e continue me acompanhando também pelas minhas outras mídias sociais. Hoje eu não vou falar sobre estudo, sobre concurso, sobre editais, porque eu senti a necessidade de me engajar em uma campanha super importante que está acontecendo, que é o Março Vermelho, que fala sobre a conscientização do câncer de rim. É uma campanha parecida com o Outubro Rosa, com o Novembro Azul, só que existe muito mais conscientização por parte dos profissionais da área da saúde em relação às pessoas de outros tipos de câncer, porque a incidência é maior na população. Como o câncer de rim tem uma incidência bem menor entre a população, não é tão comum que existam campanhas voltadas para a conscientização deste tipo de câncer. Por isso que eu fiquei muito feliz, muito satisfeita ao ver essa movimentação do Março Vermelho. O que acontece, pessoal? Agora eu já vou passar para vocês o meu relato. Então, mais ou menos em setembro de 2020, eu vinha sentindo uma dor estranha, uma dor não identificada do lado direito do meu corpo. Até por ser mulher, eu até achei que era alguma coisa de ordem ginecológica, alguma coisa relacionada ao ovário e tal. Mas eu negligenciei essa dor umas duas vezes, de ignorar e deixar passar, como a gente geralmente faz. Mas na terceira vez estava me incomodando tanto que eu decidi procurar um pronto atendimento. E aí, fazendo uma série de exames no pronto atendimento, eu tenho plano de saúde, né? Estou falando aqui da esfera privada, para identificar o que eu tinha. Quando o médico foi fazer o ultrassom, ele ficou me mandando virar para o lado esquerdo, para poder realizar o ultrassom no meu lado esquerdo. E eu não lembro de falar para ele, não, doutor, na verdade, o lado que está dizendo é o lado direito. E aí ele falou assim, pois é, mas o exame detectou alguma coisa aqui do lado esquerdo. E assim, eu cheguei no pronto atendimento depois do almoço, nesse dia, saí já bem tarde da noite, tive que desmarcar minhas aulas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou advogada, sou professora universitária. E aí, eu precisei fazer outros exames, fiz tomografia com contraste, passei na mão de uns três médicos. Mas nenhum deles foi claro o suficiente a respeito do que o exame tinha detectado. Por fim, o último médico falou que ia me aconselhar para procurar um especialista, um urologista, ou mesmo um nefrologista, que aquilo precisava olhar e tudo. Então, isso foi setembro. Eu saí dali sabendo que tinha uma coisa de errado com o meu rim esquerdo, mas até então eu não sabia o que era. E, curiosamente, essa dor do lado direito do corpo nunca foi explicada. Na verdade, ela não era nada. Os exames não detectaram. E aí, eu procurei, de forma aleatória, pelo plano de saúde, um determinado médico urologista. Me consultei com ele e foi aí que ele me deu o diagnóstico. Ele informou que havia um tumor de dois centímetros no meu rim esquerdo e que eu precisaria operar o mais rápido possível para que o problema não tomasse proporções maiores. Em que pese a boa vontade desse médico e tudo, eu não me identifiquei muito com este profissional. E aí, eu pedi para uma amiga minha, que também é médica, me fazer uma indicação de urologista. Marquei mais para o fim de setembro. Isso que eu estou falando aconteceu no meio de setembro. E aí, que eu encontrei o meu médico, que acabou virando o meu médico de referência, que ele basicamente repetiu o diagnóstico, só que de uma forma muito mais acolhedora. E eu me lembro dele ter dito assim para mim, olha, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A boa é que a situação está sob controle, mas a ruim é que você tem que operar o mais rápido possível. E aí, eu marquei a minha cirurgia para poder... Eu fiz uma nefrectomia parcial, fiz pela via laparoscópica, para poder retirar esse tumor do rim esquerdo. Acabei fazendo a minha cirurgia no dia 2 de outubro de 2020. E assim, gente, eu li muito sobre a nefrectomia parcial. Eu não achei nenhum vídeo no YouTube de nenhum paciente. Essa visão que eu estou contando aqui para vocês é uma visão de paciente. Eu não sou profissional da área da saúde. E já era até para eu ter gravado esse vídeo, né? Mas, enfim, eu cheguei a gravar, não foi ao ar. Estou aproveitando a campanha. Eu li relatos de gente que fez essa mesma cirurgia que eu de manhã e que à noite já tinha ido embora para casa. Não foi o meu caso. Eu operei numa sexta-feira pela manhã e, assim, o meu pós-operatório foi muito dolorido. Eu só consegui ter alta no domingo na hora do almoço. As primeiras horas de recuperação foram muito difíceis, né? Mesmo com a medicação, eu senti muita dor no primeiro dia, no segundo dia médio. Mas, assim, talvez seja a forma como o meu organismo reage diante da dor. Para mim foi, apesar da cirurgia ter sido só de algumas horas e tudo, o pós-operatório para mim foi muito dolorido. Mas, em todo caso, eu saí do bloco cirúrgico, né? Tão logo eu acordei da anestesia com a certeza de que esse caminho, né? Essa cirurgia era necessária para poder promover a minha cura. E aí foi feita a biópsia, né? Foi confirmado esse diagnóstico que eu já tinha ouvido. Já, na verdade, foram três médicos, né? Contando com o pronto-entendimento que não deixou claro, mas que sabia o que estava acontecendo. E eu não precisei de fazer quimioterapia e nem radioterapia. Só a cirurgia resolveu o meu problema de saúde. Mas, eu vou fazer acompanhamento, eu faço acompanhamento de seis em seis meses, possivelmente pelo resto da vida. Já que, apesar de alguns profissionais falarem na alta depois de cinco anos, mas a linha que o meu médico segue, que eu me identifiquei, que eu acho mais prudente, é seguir com esse acompanhamento. Porque tem gente, né? Que, às vezes, o câncer volta no outro rim, volta na bexiga, na região abdominal, depois de dez anos, doze anos. Então, é super importante acompanhar. Hoje já tem, mais ou menos, um ano e meio, né? Aproximadamente um ano e meio desde o ocorrido. E qual que é a mensagem que eu queria passar pra vocês? Primeiro, uma mensagem de esperança, gente. O câncer, ele tem cura. Mas descobrir, nos estágios iniciais, descobrir rápido, é, assim, determinante pra história ter um final feliz. Segundo ponto que eu queria falar, especialmente pras mulheres, porque nós, mulheres, hoje em dia, que vivemos sobrecarregadas, nós temos, às vezes, damos muita atenção às necessidades dos que estão à nossa volta, né? Marido, filho, pais, mais velhos, né? Se for o seu caso. E não damos atenção às nossas necessidades. Então, às vezes, a mulher tende a negligenciar determinados sintomas do corpo dela, mesmo sendo mais cuidadosa com a saúde em relação aos homens em geral, né? E a gente não deve fazer isso, né? Tem que manter os exames de rotina todos em ordem e, ao menor sinal de desconforto, procurar um pronto atendimento, né? Procurar um médico da sua confiança. E a terceira mensagem que eu queria deixar é com relação a essa cirurgia, né? Não é uma cirurgia que te incapacita. Eu fiquei uma semana só de atestado, né? Apesar da dor do pós-operatório ter sido dolorido. Então, às vezes, a pessoa tem muito medo da cirurgia, né? Você não precisa ter medo. Mais vale uma cirurgia, mais vale... Eu não precisei fazer nenhum tipo de tratamento, né? Mas mais vale um tratamento desses, né? Do que conviver com uma doença que, se tomar proporções maiores, né? O seu desfecho pode ser fatal. Então, vamos nos engajar nessa campanha, né? Ao menor sinal de desconforto, procure o seu médico, a sua médica de referência. Faça os exames de rotina direitinho. Se o seu médico te passar algum exame, que, às vezes, naquele momento, você acha que não é necessário, ah, fazer um ultrassom pra quê? Vai lá e faz. Porque o médico, ele sabe o que ele tá fazendo. Se você faz os seus exames de rotina, se você investiga aí desconfortos no seu corpo, desconfortos do tipo físico no seu corpo, sem nenhuma razão aparente, né? Você tem menos chance de ser pego de surpresa com um diagnóstico assim. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto